Eu penso em minha gente e sigo assim, todo o meu peito se acertar Porque parece que acontece de repente Feito o desejo de eu viver, se eu me botar Igual a tudo, quando eu passo no subúrbio Eu muito bem, vindo de trem, de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente Que vai em frente, sem nem ter com o que contar São casacinhos, com cadeiras na calçada E na fachada, escrito em cima, que é um lugar Pela varanda, flores tristes e baldias Sem alegria, de não ter onde gostar Aí me dá uma tristeza no meu peito Feito o despeito de não ter como dar E eu que não creio, peço a Deus por minha gente É gentilite, de vontade de cheirar Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Beijo pra bumbar Beijo pra bumbar Lindo Paratimbu 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 Paratimbu